Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial Bom, hoje estou aqui com mais um DIY Bom, então há muito tempo que eu não trago aqui DIYs por isso, desculpem mas hoje estou aqui com um DIY muito especial e antes do DIY eu quero falar aqui um pouco com vocês isto já vai ficar um talking show outra vez, tá? por isso não... Bom, então o DIY de hoje é muito especial porque hoje eu vou fazer um DIY só de material reciclado é verdade, porquê? De há um tempo para cá eu tenho me interessado muito em, sei lá, procurar maneiras de tentar ajudar o nosso planeta para quem me segue no Instagram já deve saber isso porque eu tenho postado lá muitas fotografias a falar sobre isso já agora sigam aí no Instagram em 0.oficial sigam também no Musical.ly Agora não tenho feito muitos Musical.ly mas sigam lá porque eu posso começar a fazer a qualquer momento mas como eu estava a tentar dizer é verdade e há um tempo para cá eu tenho pesquisado muito sobre, sei lá maneiras, coisas que nós podemos fazer sei lá, para ajudar no nosso dia a dia porque há tanta coisa eu há um tempo para cá tenho descoberto descoberto descoberto, descobri descoberto tanta coisa há tanta, tanta coisa simples simples que nós podemos fazer e que realmente podem mudar o nosso mundo que nós nem ligamos às vezes porque, sei lá coisas insignificantes que nós pensamos ah, isso não vai mudar nada mas se nós tivéssemos todos esse pensamento nós íamos e éramos capazes e somos capazes de fazer a mudança mas assim se nós continuarmos com este pensamento de que poluição sim, isso é sempre a mesma história isso alguém vai resolver assim nós não vamos a lado nenhum por isso é que eu sei lá tenho interessado muito agora por arranjar maneiras coisas que eu posso fazer no meu dia a dia para marcar a diferença e tenho que transmitir tenho que tentar transmitir isso ao máximo para vocês tanto no Instagram como agora no canal tá? e assim hoje eu vou trazer-vos um DIY talvez no outro vídeo traga, sei lá um talking show com vocês a falar sobre isto posso trazer minha irmã também aqui ao canal para nós sei lá falarmos sobre isto porque acho que é um assunto que nós devemos falar sei lá nós falamos com alguém sobre alterações climáticas ou sobre a poluição e sei lá mesmo nós não sei nós se há dia nós pensamos ah sim isso é a mesma história de sempre sim as alterações climáticas mas não somos nós que temos que mudar são as pessoas mais as fábricas isso sim 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 vai falando mas assim eu acho que nós temos que deixar de ser assim não é? e começar a acordar não sei para este assunto porque nós pensamos neste assunto e sei lá é não se explicar quando nós pelo menos eu quando pensava neste assunto pensava que era uma coisa que sabe não era para nós era para outra pessoa cuidar e que ia demorar muito tempo a acontecer e essas coisas todas mas de há um tempo para cá eu mudei a minha atitude tenho que tentar mudar a minha atitude e quero ao máximo contribuir então para parar esta poluição não é? este mundo que torna-me muito que me faz ficar muito frustrada com certas coisas que vejo e assim acho que o meu objetivo agora é tentar passar-vos esta mensagem o máximo possível por isso é que eu agora vou começar a gravar vídeos assim e é isso e assim neste vídeo nestes vídeos que vou fazer agora vou mostrar-vos então algumas coisas bem engraçadas e que são muito boas para o nosso dia-a-dia que nós podemos fazer e que se nós todos tivermos então este pensamento acho que isto é a base que eu quero transmitir para vocês eu estou fazendo aqui o símbolo dos italianos não não é o símbolo dos italianos é porque sei lá em todos os desenhos animados séries que há algum alguém italiano eles estão sempre assim foi um à parte agora concentrem-se neste vídeo que eu vou mostrar-vos aqui hoje vou mostrar-vos um DIY que se vocês fizerem assim se nós todos tivermos esta atitude nós realmente podemos mudar o nosso mundo então sem mais demoras vamos lá então o DIY que eu vou trazer-vos aqui hoje é um DIY que vai ser todo feito com materiais recicláveis que eu tinha cá em casa tudo o que eu tenho o que eu vou usar aqui neste DIY vocês já viram no título que é por isso eu hoje vou fazer um popsocket é verdade o popsocket aquela coisinha que sei lá está super na moda agora não é quer dizer toda a gente tem não é toda a gente ter mas toda a gente sabe o que é que é aquela coisinha que nós colamos na parte de trás da capa de telenovel para segurarmos ou para fazermos musicals vocês devem saber o que é um popsocket e para quem não sabe pronto já expliquei bom e assim o popsocket é uma coisa que nós vamos ali a uma loja e nós colamos e ficamos felizes por ter o nosso popsocket e eu sinceramente eu estava com muita vontade de ter um popsocket porque é pá é um popsocket não é eu não sei explicar e assim eu estive a pesquisar na internet estive a ver vários vídeos e eu descobri que há maneiras muito simples e muito mais divertidas de fazer o nosso próprio popsocket porque nós vamos poder personalizá-lo como quisermos e feito todo com materiais recicláveis ou seja em vez de estarmos a comprar um popsocket já feito que às vezes é mais fácil não é em vez de chegarmos lá à loja e comprarmos um popsocket em vez de estarmos a gastar mais plástico em vez de estarmos pronto a alimentar mais esta não sei esta cadeia de comprarmos coisas usarmos e estarmos fora comprarmos coisas novas usarmos e estarmos fora e estarmos sei lá a despediçar tantos recursos eu descobri que nós podemos fazer popsockets neste caso com coisas nós temos cá em casa e não é preciso estarmos a comprar materiais com coisas nós temos cá de certeza a maioria de nós deve ter estas coisas cá em casa que eu vou-vos mostrar e assim não é preciso estarmos então para além de não gastarmos mais dinheiro nós estamos então alimentar esta cadeia de comprar usar, jogar fora comprar, jogar, jogar fora hoje eu vou ensinar-vos a fazer então o nosso popsocket reciclável que assim para além de ficar super giro vai ficar muito mais giro do que se fosse um comprar porque vamos ser nós próprios a fazer com as nossas mãos e assim não vai eu pensando que é uma coisa super complicada de fazer e que eu não tenho jeito para estas coisas porque é uma coisa bem, bem simples eu própria achei super simples eu quando pensava em fazer um popsocket eu isso é muito trabalho e tipo eu não tenho vida para isso não, isso não mas é muito mais fácil eu ir ali em uma loja e comprar um popsocket gostar agora fazer e não sei o que mas assim eu experimentei fazer e é super divertido e assim agora eu já não consigo ver uma garrafa de água de plástico ir para o lixo porque eu estou ok, eu estou-me a frustrar eu estou um pouco eu estou um pouco entusiasmada aqui mas pronto como eu estava a tentar dizer eu agora já não consigo ver sei lá uma garrafa de água de plástico ir para o lixo assim cá em casa porque eu sei que com aquela garrafa de água eu vou fazer um popsocket que vai ficar super giro e que eu vou poder usar no meu telemóvel e olhem sem mais demoras vamos lá eu vou ensinar-vos então a fazer o vosso popsocket e é isso vocês me viram aqui um pouco alterada mas é porque eu gosto muito de falar sobre este tema e é isso então vamos lá então uma capa de telemóvel assim eu vou usar esta aqui que é a minha primeira capa do telemóvel que eu tenho não é que ela já estava bem gasta assim mas eu agora vou poder dar uma nova vida não é que é uma coisa incrível depois vou precisar também de uma tinta preta não é porque vai ser um popsocket do gato no ar o super cola é muito importante vocês vão precisar de uma cola bem forte para fazer isto para colar o vosso popsocket vamos também precisar de uma trincha e de um pincel essenciais para pintar e um pedacinho de cartão que também vai ser muito importante vamos precisar também de uma garrafa de água vazia que vocês devem ter de certeza aí em casa não é bom vamos começar então o nosso DIY por pintar a nossa capa de preto tá como eu disse eu vou fazer do gato no ar mas se vocês terem outra coisa façam o que vocês quiserem tá e eu recomendo que vocês tenham uma tinta bem opaca para tapar todos assim os pedacinhos como a capa era originalmente e vamos esperar que a nossa capa seque tem que ficar bem bem seco tá isto é muito importante e enquanto a nossa capa seca vamos adiantar de trabalho não é vamos pegar a nossa garrafa de água vazia e vamos cortar a parte de cima cuidado não se aleijem a fazer isto atenção se precisarem da ajuda de um adulto chamem não tenham uma brujinha e esta parte aqui que nós vamos cortar é muito importante porque vai ser a parte que nós vamos usar para fazer o popsocket depois de cortar assim da garrafa vamos nivelar mais ou menos assim não tem que ficar perfeito mas se nós conseguirmos assim nivelar não é que fique mais ou menos uniforme vai ser depois mais fácil quando formos mesmo fazer o popsocket e depois basta pegarmos no tal cartãozinho e vamos contornar ali a base do popsocket tá como eu disse não precisa ficar perfeito mas quanto mais parecido ficar vai ser mais fácil e o popsocket vai ficar melhor bom e agora é só cortar agora que nós já temos aqui não é vocês viram que ficou mais ou menos bom não é e agora nós vamos colar com fita cola vamos colar várias tirinhas nós temos que prender tem que ficar muito bem preso o paciente cartão à parte da garrafa não é como vocês já veem já está ficando com uma forma assim de popsocket esta parte aqui vocês têm que fazer com atenção tá porque tem que ficar bem bem preso e cá está prontinho lindo e maravilhoso e agora é só pintá-lo eu recomendo que vocês tirem a tampa porque vai ser mais fácil para pintar e sim a tampa tem que ser pintada porque a tampa vai ser importante aqui quando formos então finalizar o nosso popsocket e é isso agora eu vou pintar todo preto vocês pintem como vocês quiserem bom e enquanto o popsocket seca nós vamos pegar num pedacinho de cartolina verde e vamos desenhar a retão famosa a famosíssima super conhecida patinha do que sim do gato no ar é verdade assim eu fiz à mão mas se vocês quiserem imprimir façam como quiser e depois temos que recortá-la e para além da base a patinha vamos fazer os dedos as almofadinhas do gato esta parte aqui eu confesso que custou-me um pouco a fazer todas mais ou menos o mesmo tamanho mas pronto mas vai lá com paciência nós chegamos do lado não é mesmo e agora que aqui nós já temos o nosso popsocket sequinho agora é só colar a nossa patinha com muito cuidado mas é isso então pessoal agora isto aqui é uma dica vocês não têm o que fazer mas eu vou fazer que é pegar um pedacinho de papel autocolante se vocês não tiverem não tem problema e pô-lo assim a tapar a patinha porquê? porque assim vai haver menos risco de descolar-se um dedo ou sair a base a pata pronto se vocês tiverem eu recomendo que vocês ponham um pouco de papel autocolante e cá temos o nosso popsocket prontinho agora então ah só para dizer-vos que eu passei um pouco de verniz brilhante na capa para segurar melhor a tinta e para ficar mais brilhante também vocês se não tiverem não faz mal mas eu usei e agora então a parte muito importante que nós vamos usar super cola nós vamos ter de colocar a tampa no nosso popsocket e se vocês forem assim pequeninos e não mexam na cola super cola sozinhos pecem ajuda a alguém a sério e agora então nós vamos colocar a super cola na base da nossa do nosso popsocket que é a tampa não é? e cá está o nosso popsocket lindo e maravilhoso pessoal foi este o meu vídeo espero que tenham gostado assim do DIY como fazer o vosso popsocket assim vocês viram que é uma coisa bem simples e que fica muito giro eu fiz do gato no ar não é? mas vocês podem fazer do que quiserem assim eu já fiz vários e como dá para encaixar tirar e encaixar nós podemos fazer o meu iPod que acabou de tirar-se ao chão o meu iPod estava em cima da secretária e ele acabou de cair no chão bom como eu estava a tentar dizer antes do meu iPod começar a ter atividades paranormais como eu estava a dizer também queres que eu te faça um popsocket para ti é isso não é? nós falamos sobre isso depois bom e então vocês viram que é muito simples de fazer e sei lá em vez desses materiais irem para o lixo a minha capa aquela capa eu praticamente já não ia usar sei lá não ia jogá-la para o lixo mas já não ia usar e assim agora já não quero tirar esta capa percebem? a garrafa de água que ia para o lixo e que provavelmente não ia ser mais usada foi aproveitada e olhem é incrível e há muitas muitas outras coisas que nós podemos fazer e que eu ainda estou a descobrir e que conforme que eu vou descobrir coisas assim para fazer eu vou trazer aqui no canal e deixe também aí nos comentários o que é que vocês fazem assim sei lá ideias de coisas que nós podemos fazer para ajudar o nosso planeta porque eu acredito que se nós mudarmos então a nossa atitude nós vamos conseguir chegar longe ah e para dizer também que todos os restinhos sei lá de cartão de papel que sobrou deste popsocket está tudo neste saquinho aqui para depois eu levar para reciclar tá? por isso é um popsocket 100% apoiante o desenvolvimento sustentável então só foi isso espero que tenham gostado do vídeo se fizeram os vossos popsockets deixem aí embaixo nos comentários e se puserem uma fotografia dos vossos popsockets no vossos instagram marquem-me tá? o meu instagram é ishora.oficial foi isso um beijo para vocês e tchau